Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguiu um empate com o Internacional, no estádio do Beira Rio. Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro e Everton Ribeiro. Vejam agora os melhores momentos do jogo. Hugo Sousa, Hugo pega, um ótimo início de jogo. Olha o Galhardo, bate de primeira. Patrick apertou, Isla se complica, Patrick faz o toque, Hernandes, gol! É do Internacional, Abel Hernandes. Para o Pedro, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Vem o Flamengo, Pedro na entrada da grande área, bateu, colocado. GOOOOOOOL! É do Flamengo! Está jogando muita bola, Everton tem cruzamento, Lomba passou da bola. Isla, Gustavo Henrique, bobiou, deu para o Galhardo, cara a cara, Galhardo ajeitou, bateu para o gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Internacional! Vitinho, escanteio para o Flamengo, bola fechada, tentativa de cabeça, ela fica na pequena área. Galhardo pediu na frente, lançamento nas costas, o Natan, domina o atireiro, bateu para o gol. Lindoso, o toque, Galhardo virou bonito! E tem lançamento, é para o Galhardo, ficou cara a cara, olha a chance, Galhardo, por Cavadinha no toque! GOOOOOOOL! Calma, cada impedimento, virada de jogo para a Bel, o toque para trás, chute colocado na trave! O cruzamento, Pedro deixou, Gerson, Pedro! Lá vem o Coringa, tem cruzamento, na direção do Vitinho, de primeira, para dentro, fraco, defende Marcelo Lomba. Na grama, para dentro, ainda Isla, faz o toque, Pedro dominou, bateu para o gol, Lomba! Olha só, para o Felipe Luiz, no travessão! Então lá vem o Internacional, beleza de bola para o Patrick, ficou cara a cara, Patrick bateu para o gol! Tem espaço, Isla pela direita, o cruzamento, na direção do Everton, Vitinho passou por ele! Vitinho bateu para o gol, olha a sobra, Pedro! Salva o Internacional, hein, tô! Olha o Pedro, olha a matada, o Pedro! Uou, gastou! A bola colou no peito do Pedro, a bola chega no Pedro. Dribble de corpo, cruzamento na direção do Vitinho, Gerson de cabeça para fora! Ainda é, Everton, tem cruzamento para a área, o toque de cabeça do Gustavo! Para fora! Pensou numa devolução para o meio, lá vem Gerson, ele acredita, tem cruzamento, Everton! Gol! Everton Ribeiro de cabeça! vo! Perfeito! Obrigado.